Gosto do governador. Nós vamos caçar codornas uma vez por ano. Mas ele sabe, eu sei que ganhando ou perdendo, eu mando aqui. Está entendendo? Ah, sim, entendi. Sabe o que é isso? É anarquia. E eu chamo de bosta de cavalo, para usar uma terminologia de cowboy. Não, eu vou lhe dizer o que é bosta de cavalo, moça. Bosta de cavalo é responsabilidade. É o cara que passa as noites sem dormir. É o cara que tem úlceras. Se isso acabar em violência, e pode ser que acabe, o governador perde alguns votos. E eu é que vou... Philip, já andou numa máquina do tempo? Claro que já. O que acha que isso aqui é? Um carro. Está examinando isso de trás para frente. Essa é uma máquina do tempo do século XX. Eu sou o comandante, e você é o navegador. Lá fora, lá está o futuro. E lá atrás, lá é o passado. Se a vida estiver andando devagar, e você quer ir até o futuro, você aperta o pedal aqui. Viu? E se quiser ir mais devagar, bom, é só pisar no freio aqui, e diminuir a velocidade. Eu gosto do governador. Eu e ele caçamos codornas uma vez por ano. Mas ele e eu sabemos que, haja o que houver, quem manda aqui sou eu. Você entendeu? Ah, sim, entendi. E sabe o que é isso? É anarquia. E para mim é uma grande bosta, para usar o jargão dos vaqueiros. Sabe o que é uma grande bosta, moça? É responsabilidade. É o sujeito que não prega o olho, que tem uma úlcera. Se isso acabar em sangue, é provável que acabe. O governador só perde alguns votos. Agora eu, sabe o que... Tudo acertado. Isso. Vamos nos comunicar depois. Ei, já andou numa máquina do tempo antes? Claro que sim. O que acha que é isto? Um carro. Não está vendo o carro da forma certa. Isto é uma máquina do tempo, do século XX. Eu sou o capitão. E você é o navegador. E na frente, está o futuro. E lá atrás, está o passado. Se a vida estiver muito parada, e você quiser se projetar para o futuro, você pisa no acelerador bem assim. Viu? Se você quiser diminuir, aí é só você pisar no freio aqui. E você diminui. E aí E aí Obrigado.